Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui pro canal E se você não é inscrito, mano, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve E também clica no sininho pra receber notificações de todos os vídeos Tão saindo 3 vídeos aí no canal todos os dias, então se você não se inscrever, não clicar no sininho Você não vai receber notificação dos vídeos Não se esquece de curtir e seguir minha página lá no Facebook Principalmente no meu canal de vlogs, se você curte vlogs Primeiro link aí na descrição Mas hoje, mano, lançou essa skin aqui do Mariposo Que é a skin do Mosquitão aqui Uma skin bonita pra caramba, mano Eu achei da hora, achei bem bonita Principalmente essa máscara aqui, essas asinhas, eu achei bem da hora Negócio mais exército Não sei, ultimamente eles andam lançando bastante coisa camuflada Bastante coisa parecendo o exército Será que tem alguma coisa a ver com a próxima season? Eu não sei, mas eu ganhei essa skin aqui do Mycola Porque eu tinha emprestado uns V-Bucks pra ele E ele acabou me passando como forma de pagamento Então ele me mandou as skins Inclusive, eu vou chamar ele pra jogar comigo Pra ele testar junto comigo essa skin E bora pra partida Pra gente testar a asa delta Picareta e skin Bom, vamos embora Vamos ali pra cratera empoeirada A gente tá aqui com a skin Do Mosquitão E só vamos pra cima Mano, que da hora essa asa aqui, velho Ó Fih, eu fico imaginando isso aqui com o coelhinho Mano, deve ser um bagulho louco Eita, mano Que doideira Nossa, velho Se você ficar com a asa Olhando pra cima E olhar a asa delta Mano, o bagulho combina muito, mano Que da hora Curtiu? Curtiu meu presente? Curti Não, seu presente nada Você me devia Não, devia é uma palavra muito forte Devia Devia não Não, não fala a palavra devia que é feio É, você me devia Tem cara ali Eu não tenho arma Onde tem cara? Menta E aí, cara Cuidado Tem aqui no meio da coisa aqui, ó Pronto Tem mais? Tem, né? Quero isso Cadê o trutão? Mortinho Legal, bonito, lindo, maravilhoso Aqui, ó Isso aí Dropei até um globão pra você Um globão, um globinho ali pra você, ó Passou a mão na minha kill, hein, velho Não passei mão na kill de ninguém Tá de brincadeira comigo Prova Tá de brincadeira comigo, hein Kit full tá tendo Tem três aqui com o pai Sério? Tava rodando meu bondagem aqui Dropa aí Já vou rodar, já Quarentinha de vida Coisa linda Coisa fofa Coisa chique Coisa 10 E vamos embora Aproveitar aqui, ó Ser chato no ouvido de todo mundo Mano Os caras tá numa sequência de querer lançar coisa estranha Lançar um mosquito agora Cheio, né? Vamos combinar Um Que skin esquisita Eu achei massa a asa Ah, para, já Tipo, mano, sem mancada Essa skin aí, ela seria massa de uma forma, velho Como? Se eles te colocassem pra poder remover a máscara, velho Tá muito esquisita essa máscara Eu tô falando que eu achei da hora a asa Aí pensa se pudesse remover a máscara Como que ficaria show essa skin? Ia ficar chique, hein? Deixa eu só pegar essa tática aqui, né? Pra gente pelo menos ter uma dozezinha E o mais engraçado que eles fizeram realmente como se fosse um mosquito, né? Porque eles colocaram essa... Esse lustre aqui, esse negócio na... Você viu a skin que eu consegui colocar aqui? O que? Ah, a do gelinho Da hora Mas isso aqui eu acho que é como se fosse um vagalume, hein, Mycola? Passou o cara aqui, velho Eu acho que os caras ainda tão por aqui Passaram aqui mesmo Eu acho que os caras ainda tão por aqui Não Se tivesse eles já teriam chacoalhado, não é na bala Mas então por que os parceiros não iam vazados aqui? Se não luteou tudo Ah, mano, lutearam que nem a... Tem uma tática azul, uma pump aqui, se você quiser Tomou tiro de sniper Morto Caiu direto? Caiu direto, aham, caiu direto Tem uma pump ali, uma tática Peguei, coisa linda, Mycola Tô sendo mosquitim na sopa de todo mundo aqui, meu caro Pô, você podia me mandar a skin do mosquitim, né? Eu não Eu te dei o kit inteiro, fi Você me devia Devia nada, nem vem com esse papo, não Será que essa skin tem alguma coisa a ver com o final da season? Porque eles lançam, tipo... Não, duvido As últimas skins com alguma coisa a ver com a season Falaram assim Tem um bagulho nas filhas Que é um bagulho de gelo, mano Tão falando que a season vai ser... Então, isso que eu ia falar Tinha uns boatos aí Que eu acho que foi até você que me contou Ó, e tem slurpos ali, ó Que parece que ia ser algo relacionado ao gelo Que faz um pouco de sentido Porque tá no Natal Tá chegando o Natal Ó, pega o slurpão ali, ó Mano, tem umas pedras gigantes nas filhas do jogo lá Pedras gigantes? É, tipo umas pedras de... Uma pedra de gelo Vou tomar isso aqui Acho que melhor você guardar, mano Se quiser eu levo Melhor você guardar Se quiser eu levo, ó Vale mais a pena, véi Ele até se oferece pra levar tão bonitinho Tem outra aqui, ó Tem dois grupinhos aqui Então leva, mano Tem pump azul aqui, você quer? Eu já tô com uma, já Tá, show Vou lutear ali, ó Que eu tô vendo que tem um pula Tem aca azul aqui Tem mais uma pump azul Ah, não, eu tô de boa Tô com aca nova aqui Então é a nova, azul Tem um pula ali Deixa eu pegar o pula Peguei um pula aqui Nice Deixa eu ver quem encontra a cara por aqui Não encontrei nada Tem fogueira Ninguém mal é malo Teou aqui Não, ninguém veio pra essas bordas, não O que que é aquilo? Uma granada de fedor Opa Vamos Peguei uma famos Dourada Mano, eu vou atirar nesses parceiros Pra ver se vocês vêm pra cá Vamos ver 20 Tô tirando de trás 22 22 No de trás Vamos pra cima deles? Eles foram lá pra aquela casa Lá Aqui? Ah, não foram nada Ou foram? Foram Nossa Ninjos Tem um pulo aqui Com a coisa Então Eu tô dando a volta aqui Pra pelo menos Tentar pegar um lugar melhor Pra poder tretar com eles Nossa 86 Em um Eu errei a cabeça dele Mas tomou 86 Pegaram um bagulho em mim aqui Para Derrubei Sério que isso pegou em mim? O que que pegou em você? A granada que eles não jogaram aqui Mano Parece que tem mais gente lá Tem, tem cara Vem Vou usar um pulo aqui Ah, não consigo usar o seu pulo não Mas vai Pode ir Não, não vou usar não Ah, vou ver que eu usei Que exploda Brotei Tô aqui também Um caiu lá embaixo Morreu Tem um aqui comigo Um já foi Tem um aqui comigo Caiu aqui pra baixo Ele errou Morreu Tem um aqui comigo Derrubar a gente daqui Mano Derruba a nossa Deixei aqui pra baixo Tem a cagoso aqui Você quer? Peguei Coisa linda My little trota Onde que tá esses outros caras? Tem aqui pra baixo O vulvão aqui Cadê? O que o vulvão Tô tomando? Ah Vou tomar isso aqui não Não vale a pena não Leva Let's bora Pegar seu pulo e vazar Ó uma torreta Bom que eu já pego ela E já faço a missãozinha Vê o que que tem dourado ali Nossa Tô sem Tem madeira aí mano Quinhentos e pouco Peguei o slurp aqui Vou tomar Consegue levar? Tem que ser rápido O que? O slurp Toma aí Toma aí Vou fazer uma escadinha aqui Pra usar teu pulo Vambora Vou usar a nossa libella Nossa mano Meu jogo tá muito lagado Não sei por que mano Sua voz tá lagada Minha vida tá lagada Tá tudo lagado Tem cara aqui Jão Ixi aí deu ruim hein Sem material nenhum Como assim sem material nenhum? O foco não é vazar O golpe tá lá Ah mano tem o que eu fazer Eu tô tentando voltar Cai aqui embaixo Será que eu não tenho material Derrubei um Legal O chão me prendeu Cai aqui pra baixo Nossa mano Aí tiltou até meu coração Vambora Aqui ó my collar Opa errei Sobe aqui ó Sim Aí pega um fantasma E vaza Tudo certo mano Tem cara aqui em cima Você tá vendo? Bem aqui ó Aqui ó Nossa velho Os caras do outro lado Tá tirando na gente Tá de brincadeira Foi pra safe Deu 80 no mana aqui Os outros caras lá Do outro lado Tá tirando na gente Matei um lá Seis Já foi. Morro. Tem cara aqui comigo, Mercola. Vai me finalizar. Ai! Aqui, ó. Meg aqui, ó. Tô escondidinho. Achei que a gente tava morto agora, mano. Que susto. Consegui dar uma jogada aqui, hein. E eu ainda tô jogando a 60 de ping... de ping não, FPS. Coloca aqui com nós. Sem palo de quase nada. Coloca aqui com nós, ó. Tem fogueira. Vou carregar as armas aqui, velho, porque tá embaçado. Também vou dar uma recarregada aqui. Tem Globo de 50 ali que eu vi. Tem Globo ali que eu tô vendo. P90. Já vou pegar ali. Vê quantos Globo de 50 tem. Globo tem quatro aqui. Globo tem um. Doze Nova. Doze Nova. Por isso que esse mano me... Te matou e quase me matou também. Doze Nova do... Gold? Doze Nova. Não. Doze Nova roxa normal, mas forte. É. A roxa é paquitona. Todas é paquitona. Tô levando granada, mano. Tem cara reto aqui, ó. Eu vi. Aproveitar o nega... Ih! Fujaram o Shazam, velho. Fujaram o Shazam. Tão vazando também? Safe tá um pouco longe, mano. Vazaram da nossa visão já. Não, ali vazaram mesmo. Aí foi bom. Pelo menos eles não vão tentar com a gente. Tem uns loot ali no chão. Dá pra não ver, hein? Tô com coisa aqui, mano. Tô levando... O que que tem ali? Não sei. Entendeu. Nada aqui também. Vou usar um gelinho aqui. Tô levando granada, hein, velho. Ah, não dá pra usar gelinho. Será? Acho melhor não, mano. Vou pegar uma maçãzinha e ficou suado. Tem um airdrop lá. Vou só marcar. Tocador Zenova. Tem gente que parece que tem bobinas. Nossa, mataram um cara com pistola. Um momento desse do The Game, mano. É, fi. Vai ver os cara é bra... Tem cara voando, tá? Aonde? Não sei. Cuidado em cima das árvores, tá? Tem gente ali em direção airdrop. Tá, tem gente no airdrop. Tem gente ali no meio do coisa. No meio da florestinha ali do bosque. Tem cara voando pra cá, tá, velho? Mano, da onde tá vindo esse barulho? Bugou, será? Acho que bugou. O barulhinho fica no meu ouvido. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. O cara bugou no céu, matei. Derrubei o sem skin. 70. 35. Matou. Morto. Tem slurp aqui. Toma aí. Toma aí. Vou tomar, vou tomar, vou tomar. 50 de shield, acho que vale a pena. Claro que vale a pena. Nesse estado do jogo. É, nesse momento aqui não tem... Nossa, tem... tem... Ah, eu levo o globão aqui. É a gente de mais quatro. Eu lagadinho. Matei o travadinho ali em cima que caiu. É, eu tava ouvindo esse barulho aí. Eu não tava entendendo, mano. Nossa, eu fico imaginando, mano. Pensou, cara, tô fugindo, tô fugindo. Ah, o que aconteceu? Caiu. Travou. Acho que achei os cara, hein. Reto aqui, ó. Eu acho que eles estão naquela construção. Tá erguendo a torre ali. Oh, loot ali atrás, ó. Tem loot ali, ó. É, do cara que eu matei erguido. Calma aí. Impressou mesmo ver alguém aqui. Eu realmente vi alguém aqui. Tem, tem, tem. Tem cara aqui, ó. Ai, ai, tem cara em cima de mim, velho. Bazuqueiro. Bazuqueiro. Matei um. O cara tá aqui comigo. Me matou aqui, mas eu dei maior dano nele. Sem vida. Tá na vida. Eu tô morto, esquece. Ele tomou, ele tomou um tiro meu, João. Ele tomou muito dano, velho. Muito dano. Acho que dá pra você matar ele. Linda. É você e mais um. Vai ser esse cara aí. Nossa, cuidado levar um tiro, Joãozinho. Vai, segura, segura ele. Acabou a bala dele. Caraca, cara chato, hein, mano. Esse aí é o noob, velho. Olha, não para, mano. Tenta pescar de alpe, mano. Ele tá moscando muito ali, velho. Nossa, como que eu errei isso? Esse cara tá moscando o chicrete. Olha isso. Mano, velho. Não tem cara mais tipo de chato que esse tipo, velho. O cara já tem o high ground, tá ligado? Não, mas ele tá certo. Agora ele tem que descer. Meu material tá acabando. Fica atrás dessas árvores aí. Ele desceu já, hein. Ali, ó. Abriu airdrop. Coisa que ele pode ter bazuca, mano. Fique esperto. Bazuca não, mas tem lance. Aí não deu, mano. Aí o cara jogou o que sabe... Mano, ah, jogou o que sabia nada. Só fez o que tinha de obrigação de fazer ali, mano. Caramba, mano. Foi tenso, velho. Mas a gente quase conseguiu. Vocês viram que o cara foi bem chatinho ali. Na cola pegou 6 kills. Foi daorinha a partida, mano. Joguei um pouquinho lagado. Isso que eu não entendi. Mas tudo bem. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Deixe seu like. Se inscreve se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Eu vou indo nessa. Beijo no coração de vocês. Um abraço junto. Até a próxima. Falou. Tchau. E vou. E vou. E vou. Se inscreva no canal.